E quando ele me disse isso, o Senhor me disse sobre essa segunda geração de obreiros que estão na batalha São obreiros que só estão aqui e estão a colar porque o seu pai tem poder Porque o seu sogro tem poder, mas não tem poder nenhum em si Ficam apenas na área burocrática e é por isso que a nossa igreja a nível nacional e internacional Está padecendo, mas Deus nesta hora final há de tapar a boca desses homens E levantar uma nova geração de graça, de glória, de um sal e de poder Aleluia, vou repetir o que eu disse ano passado, tu não precisa ter costa quente Tem apenas o Espírito Santo bem quente dentro de ti Ele se encarregará, o Espírito do Senhor não precisa de passaporte O Espírito do Senhor não precisa que tu fale muitos idiomas Ele precisa que o teu coração esteja queimado e tu estejas na batalha Não por nome, mas por espiritualidade de vida Estamos em batalha, isso aqui não é brincadeira não Não é brincadeira não Hoje em dia ninguém mais respeita um pregador de terno e gravata pregando Isso não é brincadeira não Estamos em batalha, estamos em batalha Satanás está tentando multibriar, está tentando chegar mais hoje Ele vai sair daqui com o olho furado e vazado pela presença do Espírito do Senhor A morte não pode te tocar, Luiz A morte não pode te tocar, Elias Porque você está na batalha, está na batalha com a coração da justiça O capacete da salvação e a unção do Espírito dentro de ti Que é a glória Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo que sobre as mãos levantadas aqui agora Há uma labareda de fogo tirada do trono de Deus Joga fogo aí